Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura atemporal para o signo de touro. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa, veja também na playlist do canal as leituras anteriores que eu sigo no de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal do Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Touro. O arcano maior aqui para a abertura de portais de vocês é a Lua. A Lua fala de medo, né? De enfrentar seus medos, de indecisões. Indecisão por conta do medo, né, gente? A Lua fala do oculto, realmente de não estar conseguindo ver algo. Pode falar de engano e de mentiras, mas assim, é tomar cuidado, né, com pessoas, situações enganosas, com ilusões também. Mas a Lua traz revelações e fala de vocês enfrentarem seus medos. Ai, que linda, essas duas cartas. Guardiã do coração, a ame e se permita ser amado. Aqui ela tá segurando o coração. Ai, que lindo, né? Coração, aqui é uma rosa enorme, gente. É que junta com o véu dela, fica enorme, imensa. Ame e se permita ser amado e amada, tá? Às vezes, a gente tá tão focado em outras coisas, a gente até quer, né, necessita, mas a gente fica, ah, não, depois, ah, não, não sei o quê. E a gente deixa sobre isso aí, alguns outros sentimentos, né, por causa do momento, mas assim, não sei por que veio isso também, mas se permita, né, parar cinco minutos, né, de repente, quem tem filho, sabe, pra dar um abraço, um beijinho, é bom, né, gente? Fazer realmente um carinho, isso é muito importante, não só pras outras pessoas, como pra gente também, né, um abraço. A gente não tá, porque o amor, ele é, no geral, né, gente? Família, amigos, enfim. Fala da amorosidade também, do se permitir. Isso, o amor alimenta também, né, lógico, comida, bebida, tudo isso, mas o amor também, na verdade, eu acho que o amor é o que rege tudo, né? Além de outras coisas, mas o amor é o principal. O sol, desfrute do sucesso e da felicidade. O sol fala de desfecho, traz um novo ciclo, né? Pode trazer sucesso, pra alguns, fama, mas traz prosperidade, coisas boas, ou quentinho no coração, né? Pra alguns de vocês, touro, aqui fala muito de um quentinho no coração mesmo. Elisa, elegante, você também pode ter o que você quer. Então, tá, né? Saia dessa, a vida não é um ensaio geral. Você pode ter o que você quer, mas precisa saber o que é, e depois correr atrás, sabe? Igual quando a gente olha na geladeira e fala, Ah, eu queria tanto comer uma coisa gostosa, mas eu não sei o que é, né, gente? Você só vai comer aquilo, né? Quando você souber o que que é. É igual aqui. Você precisa, você pode ter o que você quer, mas você precisa saber o que que é primeiro. O maior erro de interpretação dos pensamentos humanos é que as pessoas acreditam na escassez. Elas pensam, eu provavelmente não posso ter o que eu quero, por isso significa que alguém, pois, isso significa que alguém não vai ter o que eu conquistar. Não é assim, né? A vida, ela é renovável, não descartável. Você pode ter o que você quer e os outros também. Não vai faltar pra ninguém. É igual, como a gente diz, né, o sol nasce pra todos. Ele nasce na sua vida, nasce na vida do outro. É que cada um vai aproveitar do seu jeito. A vida tá... Tudo ao mesmo... Gente, que eu me perdi. Tudo ao mesmo tempo. Em breve, um mentor entrará na sua vida. Você está pronto? É uma pergunta. Se você não estiver, você poderá arruinar a sua maior chance e as próximas oportunidades pra um considerar... uma considerável fortuna. A Elisa pede pra você prestar atenção em alguém que quer te ajudar a conseguir algo que você sempre desejou. Essa pessoa vai aparecer em breve. Até lá, foque em pensamentos de benevolência e prosperidade. Vamos vibrar aí na prosperidade, gente. Ai, mas não dá, porque não dá... Gente, todo dia. A gente sempre passa por altos e baixos o dia inteirinho. Não é? Acontece uma coisa boa. De repente, vai uma notícia ruim. É, acontece outra coisa boa. Gente, a gente tem que tentar manter a vibração sempre no bom. Porque se a gente deixar se abater por aquela coisinha pequenininha ruim, né? O resto também pode ficar ruim também. Sabe? Orar e vigiar é isso. Tentar fazer com que as coisas sempre fiquem. Óbvio, né? Que não dá. Mas a gente tem que tentar, tá? Tentar, gente. Eu acho que as pessoas às vezes... Às vezes não, sempre. As pessoas só ouvem o que elas querem, né? E tem gente que tá vibrando baixo, parece que leva todo mundo junto. Mas não é assim. Realmente tem que tentar. Ai, a vida não é o mar de rosas. Não é. A vida não é um conto de fadas. Mas a gente tem que tentar. Eu, você, todo mundo. Isso é pra todo mundo. Preste atenção. Tá? Aproveite uma oportunidade. Isso pode trazer muita prosperidade pra você. Mas você tem que se abrir. Você tem que aceitar. E entender que o sol nasce pra todos. Se você vai ter oportunidade, você não vai tá tirando nada de ninguém. É sua. Ok? Touro. Muito bem. Touro. Touro. cavaleiro de palos. Alvo. Alguém chegando. Mas aqui fala de determinação, tá? De coragem. Vontade. Força de vontade mesmo, tá? Touro. rei de espadas. Pode ser uma outra pessoa, mas vamos ver. Porque o rei de espadas fala de ser muito racional, de planejar, mas fala de comunicação, tá? De você se fazer entender. Saber passar mensagem, saber se comunicar. Sete de ouros. Sete de ouros é aquela, né? Quem espera sempre alcança. a paciência de esperar algo pra poder colher, pra poder chegar, né? Pra poder alcançar. Esse set de ouros é algo que chega, que vocês esperaram, né? E chega. E aqui vem uma oportunidade. Tá vendo que aqui ele tá com a mãozinha no queixo? Ela tá oferecendo a moeda e ele tá pensando. Aceito ou não aceito? É que a história da carta, da mitologia, cada carta fala de uma história muito doida. ela queria que ele construísse um touro, né? Porque ela tinha se apaixonado. E, gente, eu não vou contar a história inteira, tá? É que ela ia entrar dentro do touro pro touro, enfim. Pra ela fazer amor com o touro. É muito doido. e ela pediu pra que ele fizesse o touro. Né? O... Como é que eu vou dizer? A fantasia do touro, só que em madeira. E ele tava aqui pensando, faço ou não faço? E agora? De repente pode ser isso, né? Não vou falar que isso vai ser contra os seus princípios, mas... É algo a se pensar, tá? Vão propor algo aqui que você vai falar. Ih, será? Não será? Ih, vai ser... Eu não sei se vão ser duas coisas que vão te propor. Não é da mesma pessoa, mas aqui... Porque aqui alguém te propunha algo, tá? Enfim. E aqui é a oportunidade. Três de ouros. De crescer, de ascender, fala de trabalho em grupo. Isso aqui é a porta que se abre pra você construir algo muito concreto e muito sólido na sua vida. Exemplo, tá? É... Passar... É... Prestar uma prova, né? Estudar pra uma prova e tal e passar uma prova de... Tanto faz de teste numa empresa como um concurso público. É... É você ter a oportunidade e essa oportunidade fazer com que você cresça. Eita, toro! E eu não sei se é a mesma não, hein? O diabo. Tentador. O diabo, ele fala em... Dentre outras coisas, né? Dentre as coisas muito feias, né? De vícios, controle, manipulação. Ele também fala sobre desejos. Algo que você deseja muito, né? fala de ambição. Gente, não é ganância, tá? É ambição. Tá? Ambição, quando você começa a passar por cima dos outros, da moral, enfim... Aí já começa a ser ganância também. A gente tá falando de ambição. Ah, eu quero um carro. Tá? Aí você recebe um carro daqui a alguns meses, né? Presente de Deus. Aí vem um carro. Simples, né? Você não especificou. Eu quero um carro, quatro portas, vermelho, zero, tá, 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 tá. É esse. É isso que você ambiciona. Só que você tem que ambicionar não é só o carro. É as condições pra poder manter o carro. O carro não anda só com ar, né? Combustível, manutenção, tem tudo isso. Pagar documento, seguro. Só que assim, se vocês querem, vocês vão conseguir. Porque aqui vocês vão atrás daquilo que vocês desejam. Entendeu? Vocês vão atrás. Toro, eu acho que não é uma oportunidade só não, tá? Tem uma proposta, tem uma oportunidade. São diferentes, ó. As de espadas, que fala do início. Mas o as de espadas fala de enxergar também, tá? De ter aquela clareza do início, né? Não é do momento, do início. Onde vocês vão ter mais clareza, eu acho que aqui pra ir atrás ou pra decidir o que vocês vão fazer. Rainha de copas. Não sei se é alguém que pode estar envolvido ou se são vocês que fala de vocês estarem emocionalmente equilibrados e equilibrados aqui. Oito de ouros. muito trabalho. Vocês estão vendo o tanto de ouro que tá saindo aqui, enxá lá. Fora o sol. Muito trabalho, tá? Oito de ouros fala de empenho e de dedicação. Óbvio, você tem que se dedicar e se empenhar. Tem gente que trabalha das sete da manhã às dez da noite. Ah, não é possível. É assim, tá? Eu conheço gente que... E se vira nos trinta pra cuidar de filho, pra cuidar de casa, pra cuidar de trabalho e às vezes nem toma banho direito. É isso. Tá? Ah, sim, eu não quero. Então, você não quer desejar e conquistar aquilo que você deseja. Nada cai do céu. Eita, gente. Então, olha isso. Vocês entenderam? Aqui tem muito trabalho. Oito de copas. Oito de copas pode falar de deixar alguma coisa que não tá te satisfazendo e você seguir um novo caminho. Mas também pode falar de se superar. De superação. Tá? Vocês se superando mesmo. Você vai falar Caramba, eu consegui. Estou conseguindo. Ó, seis de copas. Vocês deixam aqui um pensamento, algo aqui no passado. Toro, eu tô vendo que tudo isso aqui é tudo ligado ao seu financeiro material. Temperança. Paciência, gente. Né? Paciência. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. No seu tempo. Não é só esperar. Aqui fala de ter paciência mesmo. Oito de paus. Tenha paciência. Mas as coisas vão acontecer. Tá? Mostra muito movimento. Oito de paus é uma carta rápida. Que fala de rapidez. Mas aqui fala de muita comunicação. De coisas chegando. Bençãos. Eita, Toro. Eu acho melhor vocês se prepararem, viu? Justiça. A justiça dos homens ou divina. Mas a justiça fala de algo decidido, resolvido. Tá? E isso vem trazer equilíbrio pra sua vida. Ou algo que vem por merecimento. Lógico, depois de tanto trabalho e tanta dedicação tem que ter merecimento mesmo aqui. Três de espadas. Aqui fala de algumas decepções. Sem alguma mágoa. quatro de ouros. Fala pra vocês abrirem mão. Desapegarem de algo, tá? Que pode muito ser isso. Não sei por que que tem a ver aqui com... Sabe quando você fica guardando as situações e você tem que soltar? O enforcado. Vocês veem as coisas com outros olhos, com outro olhar, uma outra percepção. E isso vai tirar você de uma situação onde você não tava conseguindo se mover, agir. as de paus. Caminho aberto aqui, né? O caminho se abre. Inicia aqui algo muito... Como eu vou falar? Empolgante, apaixonante. Vocês com muita força de vontade aqui mesmo. Touro. Aqui, pra mim, vocês têm duas oportunidades, tá? Vem uma proposta e uma oportunidade. E assim, ambas vão... Não é direcionar. Vão te levar a ter um êxito muito grande, tá? A conquistar as coisas que vocês realmente querem aqui. A lua. Por isso que a lua... A lua fala de indecisão de vocês enfrentarem o medo. Vocês enfrentando as suas limitações, tá? Os seus medos. Vocês não enxergam. Vocês estão indecisos. Vão ficar, não sei. Olha aqui. O peixe é matéria. Eita! Prosperidade. Eu tô falando. O quentinho no coração. Essa oportunidade que fala aqui na carta aqui, ó. Ela vem. E vem. Touro. Tô falando. O mensageiro. Tá chegando. Mensagem, comunicação, alguém chegando. Ó. De novo. Mensagem, comunicação. Pode trazer um documento, um contrato. Gente, documento, contrato, a proposta. A proposta vindo aqui. Gente, ó. As portas. Vocês abrindo portas, caminhos, janela. Tudo que vocês tiverem que abrir aí, ó. Vocês um pouco perdidos ou perdidas. Eu acho que vai ser muito ru, né? Na sua vida. Uhru, né? Uhru. Uhru. Ó. Mas mantenham a calma, tá? Centrados, concentrados. Pra se decidirem também. Trabalho, estudos, contratos, documentos. Touro, sua vida agora vai ser movimentada disso. Vitória. Eita. Ó. A bússola e a foice. Um novo caminho, tá? Um direcionamento, uma nova direção. E a... A foice, ela fala de cortes que vocês têm que fazer, mas aqui é colheita, tá? Por quê? Porque pra colher, você tem que cortar. Então, aqui vocês vão cortar. Pra poder colher. Ah, tô. Tem tanta coisa chegando aí pra vocês que você... Eu não sei se pra alguns de vocês já chegou. Mas aqui tem coisa... Muita coisa. Muita. E aqui fala de ansiedade. Segura, tá? Segura, por quê? Tenha calma, ó. Vocês enxergando com mais clareza. Aqui fala de esclarecimento, de conversas esclarecedoras. Ai, ai, touro. Quanta bênção chegando. De verdade. Abram, tá? Se abram. Não deixem as oportunidades passarem. Aceite. Nem que você vai ter que trabalhar trocentas horas por dia. Mas assim... Aproveite. Tá? Tudo que vier. Espero que faça total sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Deixivam. Deixivam.